Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um modelinho super fácil, rápido e econômico. Alguma coisa me disse que você tava procurando, então, você acabou de encontrar. Olha que bonitinho! Ele é bem fácil mesmo, mas tem seu charme todo especial. Eu fiz ele na cor musgo e também fiz numa cor kaki pra você se inspirar. E ele mediu 38 cm, pesou 126 gramas de fio ordem 6 e eu usei agulha número 3,5. Você pode aumentar com bastante facilidade, se for o caso, tá, gente? Esse modelinho aqui é prático pra iniciantes, pra você que quer fazer aquelas promoções aí em datas comemorativas. Ou pra lucrar com sobras mesmo, aquelas bolinhas que você pensa que não vai dar nada de crochê. Olha aí, você pode fazer uma peça dessa, fazer um de cada cor e arrebentar nas vendas. Boa! Então, vamos dar início aqui a nossa peça. Eu vou fazer o anel mágico, eu faço dessa forma. Caso você não goste do anel mágico, você faz seis correntinhas e fecha na sexta com ponto baixíssimo, tá? Busca o fio aqui por baixo, ó. Busca o fio do novelo e faz um nozinho. Mais duas correntinhas pra altura do ponto alto. E aqui dentro desse anelzinho, nós vamos colocar mais 15 pontos altos. Eu tenho que ter um total aqui de 16 pontos altos. Então, vamos lá. Feito aqui os 16 pontos altos, vou pegar esse fiozinho menor aqui e vou puxar do círculo, tá? Eu não puxo até o final, porque eu quero que fique assim, meio que com um buraquinho no centro, tá? Eu não quero que ele feche 100%. Agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo nas correntinhas, tá? Na terceira correntinha que eu fiz aqui pra altura do primeiro ponto alto, eu fecho com ponto baixíssimo. Dou uma leve laceada no meu fio, venho aqui no segundo ponto, ó, introduzo a agulha de trás pra frente, bem aqui na altura do ponto alto, ó. Do mesmo jeito que você pega com a agulha de frente pra trás, só que de trás pra frente, tá? Pega essa alcinha, enrosca na agulha e leva lá pra trás. Ajusta essa laçadinha pra não ficar muito solta. Agora, você volta no mesmo pontinho, só que de frente pra trás e mantendo a laçada na agulha, ó. Busca o fio e traz pra frente. Ficamos com duas alcinhas na agulha, então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente pra altura do ponto alto. No mesmo pontinho, eu vou colocar mais dois pontos altos. Um, dois, tudo no mesmo ponto. Então, eu fiquei com três pontos altos no mesmo pontinho, ó. Faço uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, eu coloco um ponto. Dois, três. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo, um, dois, três. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo pontinho, um, dois, três. Então, eu vou ficar aqui com um total de oito grupinhos de três pontos altos pego no mesmo ponto de base. Tô finalizando aqui o último grupinho, uma correntinha de separação, fiquei com oito. Vou fechar com ponto baixíssimo, bem em cima aqui da correntinha do início da carreira, certo? Agora, aqui mesmo, eu levanto duas correntinhas pra altura do ponto alto, venho no próximo ponto. Venho aqui no próximo ponto e vou repetir ele. E no último pontinho, eu vou deixar um aumento, que é dois pontos no mesmo ponto de base, ó. Essa vai ser a nossa regra de aumento, tá? Em cada um dos oito bloquinhos, sempre que eu chegar no último pontinho, eu vou colocar dois pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu faço uma correntinha, vou vir aqui nesse espacinho de uma correntinha que eu tenho da carreira anterior, vou colocar um ponto sozinho. Uma correntinha, venho no próximo bloquinho e vou trabalhar os pontos altos. Um, dois, e aqui no último eu coloco o aumento. Um ponto alto, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui nesse buraquinho que eu tenho entre os dois bloquinhos e coloco um ponto sozinho. Uma correntinha, venho para o próximo bloquinho e repito. Um, dois, três, e deixo um aumento aqui. Uma correntinha, um ponto sozinho. Uma correntinha, repito aqui o bloquinho que era três pontos altos na carreira anterior e nessa carreira está ficando com quatro. E na próxima vai ficar com cinco, depois com seis, sete, e nós vamos parar de crescer esses bloquinhos quando nós estivermos com nove pontinhos altos. Para cada um desses motivos. Olha só, deixa eu abrir a imagem pra você ver como é que tá ficando, ó. Vou completar aqui e já volto. Tô chegando aqui, então, no último pontinho alto que eu vou pôr sozinho, uma correntinha, ó. Completei a carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. E está finalizada aqui a nossa primeira carreirinha de aumentos. Vou levantar duas correntinhas para o próximo ponto alto. E vamos iniciar uma nova carreira aqui. E a didática dos aumentos é a mesma, ó. Faço ponto pra cada ponto até chegar no último. Quando eu chego no último, eu coloco mais um pontinho a mais. Um pontinho extra. Então, nesta carreira, estou ficando com três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos. Na próxima, eu vou ficar com seis. Sete, assim por diante. Uma correntinha de separação, laço meu fio e eu vou fazer ponto alto em relevo aqui, ó. Então, eu vou introduzir minha agulha nesse espacinho aqui e vou voltar com ela do outro lado aqui do ponto, ó. Vou abraçar aqui, tá vendo, ó? Busco o fio e faço meu ponto alto aqui normalmente. Uma correntinha. Uma correntinha, venho aqui para o próximo bloquinho e vou repetir. Um, dois, três. Aqui no último, quatro. E o quinto aqui junto com o quarto. Uma correntinha, novamente, ó. Vou pegar esse pontinho em relevo. Abracei por trás. Deixei o aumento, uma correntinha. Novamente, ó. Bem devagarinha para você entender. Coloquei uma correntinha. Introduzo a agulha lá para trás aqui nesse espaço. Passa a agulha aqui, ó. Abraçando o ponto alto e trago ela para frente no espaço da frente, ó. Busco o fio e faço o ponto alto. Tá? Bem fácil. Então, vou completar minha carreira aqui e já volto. Chegando aqui ao finalzinho, uma correntinha e a forma de fechar a carreira é a mesma. Ponto baixíssimo em cima da segunda corrente. A forma de iniciar a nova carreira é a mesma. Duas correntinhas para a altura do ponto alto. Novamente, eu vou repetir ponto sobre ponto. Até chegar no último. Chegando aqui no último, eu vou fazer um aumento. Então, aumento é mais um pontinho alto no mesmo ponto de base da carreira anterior, ó. Então, nessa carreira eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos aqui para cada um dos motivos. Então, pelos oito motivos eu vou ter seis pontinhos. Na próxima carreira, sete, oito, até eu ficar com nove, tá? Uma correntinha de separação e aqui eu continuo abraçando aqui o pontinho também, fazendo ponto alto em relevo aqui também, ó. É a mesma coisa, ó. Uma correntinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto ponto fica junto com o cinco. Com o quarto, né? Uma correntinha. Vou vir aqui abraçando o ponto, ó. Ponto alto em relevo. Uma correntinha. E novamente, eu faço tudo de novo aqui. Então, ó. Depois de finalizar, vai aparecer melhor aqui o relevo. Caso você não goste de ponto alto em relevo, pode fazer sem ser relevo, tá? Pode fazer normalmente ponto sobre ponto aqui, colocando uma correntinha de cada lado, que ele fica bonitinho também. Vou dar a volta aqui e já volto. Chegando aqui no último pontinho alto em relevo, ó. Completo ele. Uma correntinha e fecho a carreira na segunda corrente com ponto baixíssimo. Levanto duas correntinhas pra altura de um novo ponto alto. Vou aqui fazer ponto sobre ponto. Deixando o aumento no último. Então, nessa carreira, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos. Mais uma correntinha. Vou pegar em relevo aqui de novo, ó. Uma correntinha e começa tudo de novo aqui os pontinhos altos. Então, gente, eu vou fazer aqui as minhas carreiras até que eu fique com um total de nove pontinhos altos pra cada uma aqui das divisões, tá? Eu tô com sete. Então, vou fazer, significa que eu vou fazer essa carreira que eu tenho sete. A próxima aqui vai ter oito e mais uma que vai ter nove pontinhos. E aí, a gente volta, tá bom? Então, olha só, trabalhei aqui até eu ficar com nove pontinhos altos pra cada uma dessas partezinhas aqui, tá, gente? Eu trabalhei com o total desde o início por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Ficando com um total de nove pontinhos altos pra cada um desses motivos, como eu já falei, tá? Então, agora a gente vai fazer uma pequena mudança, aliás, uma grande mudança, né? Ó. Vamos levantar duas correntinhas pra altura do ponto alto, próximo ponto alto a gente repete. Vamos fazer uma, duas correntes, vamos pular dois pontos na base, no terceiro eu coloco um ponto alto. Faço uma, duas correntes, venho no mesmo pontinho e coloco um ponto alto. Ficando com um ponto V, ó. Uma, duas correntes, pulo dois pontos na base e aqui eu faço um e um. Faço uma corrente, vou vir em cima desse ponto aqui e vou fazer mais um ponto V. Que é um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto no mesmo pontinho. Uma corrente, próximo ponto aqui. Um, dois. Duas correntes. Pulo dois pontos, no terceiro eu faço um ponto alto. Uma, duas correntes, no mesmo ponto, ponto. Duas correntes, pulo dois pontos, um ponto alto. No próximo pontinho, mais um ponto alto. Uma correntinha, aqui nesse ponto sozinho eu coloco um ponto alto. Duas correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Uma corrente, próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos, a partir do terceiro, um ponto alto. Duas correntes, no mesmo ponto, mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos. Dois pontinhos altos. Uma corrente, em cima do ponto sozinho. Ó. Um. Duas correntes, mesmo ponto, mais um ponto. Uma corrente, começa tudo de novo. Então, a gente vai trabalhar assim, até o finalzinho da carreira, e é essa distribuição que ficaremos. Estou chegando aqui ao finalzinho, então, vou fazer aqui o último pontinho V, em cima desse ponto sozinho. Duas correntinhas, mais um ponto no mesmo ponto. Uma correntinha, e agora eu fecho com ponto baixíssimo, em cima aqui da segunda correntinha que eu fiz pra altura do ponto alto. Vou levantar... Aliás, vou passar para o ponto à frente, só pra que todos os pontinhos fiquem bem assimétricos, ó. Vou levar lá pra trás. Volto aqui no mesmo pontinho, só que de frente pra trás, introduzindo a agulha, trago pra frente. Faço um ponto baixo, uma corrente pra altura de um ponto alto. E mais uma correntinha pra espaço. Vou vir dentro do leque, vou colocar um... Dois pontos altos. Duas correntes no mesmo leque, no mesmo V, perdão, mais um. Dois pontos altos. Ficando assim, ó. Uma corrente, pulo esse pontinho e venho no segundo, um ponto alto. Uma corrente, venho dentro aqui do ponto V, vou colocar um leque de dois pontos altos. Duas correntes, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Uma corrente, pulo esse ponto aqui no próximo, um ponto alto. Uma corrente, venho dentro do leque, dentro do V e coloco o leque. Uma corrente, venho dentro do leque, dentro do leque, dentro do leque. Então, vou ir fazendo a minha carreira toda assim. Se eu faço a sua, já voltamos. Chegando aqui ao finalzinho, a gente coloca mais uma correntinha, depois do segundo ponto alto, dentro do V. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui em cima da segunda corrente... Que eu usei pra dar a altura do ponto alto no início da carreira. Aqui eu coloquei um ponto baixo e uma corrente, né? Pra altura do ponto alto e uma corrente pra espaço. Então, aqui, ponto baixo, correntinha, fecho na correntinha. Se eu contar do ponto baixo pra cima, se eu contar das correntinhas pra cá, é na segunda correntinha, tá? Vou levantar aqui novamente duas correntinhas pra altura do ponto alto, mais uma pra espaço. Vou vir dentro do leque e vou repetir ele, só que aumentando um pontinho. Então, eu vou colocar três pontos altos. Uma, duas, três correntes e mais três pontos altos. Um, dois, três. Então, na carreira anterior, nós tínhamos dois pontos altos e duas correntes. Agora, a gente tem três pontos altos e três correntes. Uma correntinha de separação, venho aqui em cima do ponto e repito ele. Uma correntinha, venho dentro do leque e vou repetir. Um, dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntes, mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Uma correntinha de separação. Em cima desse pontinho, um ponto sozinho. Uma correntinha. Novamente, vou pra dentro do leque e vou repetir. Um, dois, três. Uma correntinha. Uma correntinha. Então, eu vou fazendo assim, pelos meus dezesseis lequinhos que eu tenho aqui, né? Sobre a carreira toda, eu vou fazer a mesma repetição. Ele já tá bem bonitinho assim, né, gente? Olha só. Fiz uma correntinha aqui e vou fechar. Uma, duas correntinhas, fecho na segunda com ponto baixíssimo. Tá? Então, agora vai ser a última carreirinha aqui do meu trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar uma alongadinha. Vou voltar no mesmo lugar aqui. Busco meu fio e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha. Vou vir aqui dentro do leque e vou repetir. É a mesma forma de trabalhar. A diferença é que agora nós vamos ter quatro pontos altos antes das correntinhas, né, ó. Quatro pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três correntes. E ao invés da gente vir aqui e já colocar os quatro pontos altos novamente, nós vamos voltar aqui, ó. Na altura do pontinho alto, vamos fazer um ponto baixo. Formando picôzinho. Laço o fio, venho no mesmo lugar e aí coloco quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Aí, ele fica assim. Faço uma correntinha, venho aqui em cima desse ponto alto e coloco um ponto baixo. Uma correntinha, entro dentro aqui do lequinho e novamente faço quatro pontos altos. Faço um, dois, três, quatro. Vou fazer uma, duas, três correntes, volto aqui, ó. Na altura do ponto alto, introduzindo a agulha assim, faço um ponto baixo. Laço o meu fio, venho dentro do buraquinho novamente e coloco mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, venho em cima desse ponto alto e coloco um ponto baixo. Uma correntinha, dentro do leque, novamente, a mesma coisa. Dois, três, quatro. Três correntes, volta na altura do ponto alto e faz o ponto baixo. Laço o fio, venho no mesmo buraquinho e coloco mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma corrente, venho aqui em cima, um ponto baixo. Uma corrente, venho dentro do próximo leque e repito tudo de novo. Então, pelos dezesseis lequinhos, nós vamos fazer essa mesma distribuição. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Chegando aqui no final, no último lequinho, ó, você coloca a correntinha e aí já pode cortar seu fio, tá? Antes de fechar a carreira, eu acho que fica mais bonitinho o acabamento, ó. Corta o fio, agora você vem aqui... No ponto baixo, de trás pra frente, busca o fiozinho lá pra trás. Assim. Agora, você volta aqui no último pontinho que você fez, ó. Pega nas duas alcinhas, busca o mesmo fio e leva lá pra trás novamente, ó. Agora, é só ajustar. Feito esse ajuste, vamos abrir aqui o nosso fio. Assim. Vou mudar de posição uma das partes aqui. Vou dar uns nozinhos. Um. Dois. Três. Junta de novo. Vamos esconder aqui por baixo desses pontinhos, ó. Prontinho. Agora, é só colocar uma colinha. Tem essa aqui, mas você pode usar... Aqui você tem disponível aí pra colar. Coladinhos, colar... É... Silicone frio, que fala, né? Ó. Bota só um pinguinho. E aí, deixa secar. Aí, agora, é só cortar o excesso. Prontinho. Faz a mesma coisa aqui nesse arremate inicial aqui. Não precisa fechar muito buraquinho, porque a estética dele é assim mesmo, com o buraquinho mais aberto, tá? Assim. E tá pronto o seu trabalho. Tchau.